As Almas do Passado Dói na alma Mas ainda bem que o meu Espírito Em Cristo firme está Panassés é esquecimento Efraim demonstra a ação De um novo tempo que virá Vou esperar Trazendo a memória o que traz esperança Meu Deus fez comigo uma nova aliança Se Ele prometeu sei que cumprirá Sei que cumprirá Sei que cumprirá O Emmanuel O Todo-Poderoso comigo está O Deus de Efraim me fez recordar Todas as promessas que um dia fez Antes que se cumpram não morrerei Cheguei até aqui pra trás não vou olhar Eu vou tocar no mar e Ele se abrirá E assim avançarei ao som da voz de Deus E do outro lado irei cantar As Almas do Passado Dói na alma Mas ainda bem que o meu Espírito Em Cristo firme está Manassés é esquecimento Efraim demonstra a ação De um novo tempo que virá Vou esperar Trazendo a memória o que traz esperança Meu Deus fez comigo uma nova aliança Se Ele prometeu sei que cumprirá Sei que cumprirá Sei que cumprirá O Emmanuel O Todo-Poderoso comigo está O Deus de Efraim me fez recordar Todas as promessas que um dia fez Antes que se cumpram não morrerei Cheguei até aqui pra trás não vou olhar Eu vou tocar no mar e Ele se abrirá E assim avançarei ao som da voz de Deus E do outro lado irei cantar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Eu sei que cantarei a Ele o meu louvor Só o Senhor é Deus Eu sei que cantarei a Ele o meu louvor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Todas as promessas que um dia fez Todas as promessas que um dia fez Antes que se cumpra eu não morrerei Cheguei até aqui pra trás não vou olhar Eu vou tocar no mar e Ele se abrirá E assim avançarei ao som da voz de Deus E do outro lado irei cantar E assim avançarei ao som da voz de Deus E do outro lado irei cantar Eu irei cantar E assim avançarei ao som da voz de Deus E assim avançarei ao som da voz de Deus E assim avançarei ao som da voz de Deus E assim avançarei ao som da voz de Deus E assim avançarei ao som da voz de Deus E assim avançarei ao som da voz de Deus E assim avançarei ao som da voz de Deus E assim avançarei ao som da voz de Deus Obrigado.